Esse apartamento tem 50 metros quadrados, com uma cozinha super compacta, já integrada com a lavanderia, tem uma sala bem aconchegante e uma suíte que a gente conseguiu aumentar, mudando umas paredes de lugar. Mas antes eu quero contar que esse projeto foi pensado de pai pra filho. Quem procurou a Doma pra fazer esse projeto foi o pai do nosso cliente, que é arquiteto inclusive, mas ele não exerce arquitetura de interiores. E ele acompanhou de pertinho todos os detalhes pra garantir que todos os desejos e necessidades do filho dele estivessem aqui no projeto. Vou mostrar tudo. Vou começar o vídeo com aquele mini tour pra vocês se situarem aqui no apartamento. Eu vou mostrar logo a suíte, porque eu sempre deixo pro final, né? E vocês me cobram. Tem mais assunto pra gente falar aqui da cozinha que ficou bem resolvida. Quem é novo no canal, ó, já aproveita pra se inscrever, ativa o sininho pra receber notificação de vídeo novo, me fala se tá gostando e pode comentar bastante no vídeo que eu adoro. Eu quero focar nesse vídeo lá na cozinha, essa solução de uma cozinha compacta, mais claro, que eu vou mostrar um pouquinho aqui, olha, do banheiro e do quarto também, que ficou uma gracinha, né? Essa ideia da gente aproveitar o guarda-roupa pra cortar um pedacinho dele, tá vendo? Pra fazer um nicho aqui na lateral e servir de apoio pra cabeceira, eu acho maravilhoso. Quando você não tem, assim, muito espaço sobrando, é uma boa solução. E aí a cabeceira, ela já acompanha ali, ó, o fundo do nicho, tá vendo? É uma marcenaria ripadinha. Olha só, bem delicada, tá vendo? E a gente só tem ponto de arandela desse lado aqui, olha, só um detalhe mesmo pra dar um apoio e ficar charmoso, né? E aí o armário, ele acompanhou o mesmo desenho aqui, o acabamento, dessa altura do nicho. Tá vendo que a madeira continua por aqui, olha? Mas é uma porta só, é uma porta grande. Eu achei esse banheiro clean e ao mesmo tempo divertido. Ficou bonito assim, né? Só azul e branco. A gente tem dois tons de azul, né? O revestimento um pouquinho mais escuro. E aqui a marcenaria um pouco mais clara. Aí vem a bancada aqui, um quartzo branco. O mesmo quartzo que a gente usou aqui, olha, na base desse nicho, tá vendo? Pra não precisar se preocupar com o rejunte aqui, ó, com o sabonete, sabe? Eu acho mais prático fazer a base do nicho com uma peça inteira assim. No dia a dia, na manutenção, melhor. Tem uma história nesse projeto que foi bem diferente pra gente. Essa relação que a gente tem, né? Entre os profissionais e os clientes. Quando a gente pede ali aquela listinha de desejos e necessidades, né? O que você quer, o que você precisa no projeto, a gente fala direto com a pessoa que vai usar. Nesse caso, nesse projeto, nessa obra, quem passava pra gente essas informações, dessas manias, desses desejos, era o pai do nosso cliente. Porque, como eu comentei, ele é arquiteto. E ele acompanhou o projeto, assim, de pertinho, a obra também. E não tem ninguém que saiba mais sobre as manias de alguém do que o próprio pai, né? Que convive ali no dia a dia. Essa aqui é a porta de entrada. A gente não tem duas portas, serviço social. A gente só tem essa única porta pra acesso do apartamento. E logo quando a gente entra, tem essa estante aqui, com a televisão, uma bateria. Sim, nosso cliente é músico e pediu pra gente considerar a bateria aqui, olha, na sala. Faz parte do layout, tá vendo? Esse detalhe aqui, ó, na lateral do móvel, pra você entrar e deixar uma pantufinha, né? Deixar o sapato. Eu acho maravilhoso. É aquela mini microchapelaria, sabe? É só você roubar um pedacinho desse móvel, olha. Que dica boa, logo na entrada. E aí você organiza os sapatos aqui no cantinho. Essa parede aqui, que divide a sala da cozinha, ela foi demolida pra gente conseguir essa integração. Inclusive, a área de circulação aumenta demais quando a gente tira uma parede que não tá sendo muito necessária por aqui, né? A gente tem esse cantinho alemão dentro da cozinha, tá vendo? A sala de jantar, olha só, ela tá aqui. Meio sala, meio cozinha. E essa cozinha compacta ficou super bem resolvida. Essa história aqui, olha, de bancada em L, é maravilhosa. Já volto com mais detalhes, tá? Aqui, a lavanderia, também super integrada. A gente não tem porta por aqui, tá vendo? Você não precisa esconder a lavanderia, gente. Faz parte do dia a dia. Ai, Paty, mas tem bagunça, roupa pendurada. Bom, todo mundo tem, né? Foi esse o pensamento desse projeto. Reparou que ali, olha, a nossa máquina de lavar é branca. E a nossa geladeira aqui, ó, é preta. Tá tudo bem. Vamos falar mais sobre isso daqui a pouco. Sem se preocupar se tiver uma roupa pendurada no varal. Eu achei genial esse pensamento deles, de pensar que a área de serviço faz parte do dia a dia. E tá tudo bem assumir essa vista da lavanderia aqui, da cozinha, né? Aliás, quem tiver sentado aqui, ó, na mesa de jantar, enxerga já a lavanderia. Então, por isso que eles preferiram usar bons acabamentos, seguir com o mesmo revestimento de piso e parede, pra valorizar ainda mais essa lavanderia. Mas, tem um detalhe, que é a escolha da cor dos eletrodomésticos. Lá, a gente usou a máquina de lavar roupa de 12kg branca, da Panasonic. E aqui na cozinha, a gente usou a geladeira BB71 Black, da Panasonic também. Porque a gente queria chamar mais atenção pra cozinha do que pra lavanderia. Tudo bem ela tá integrada, mas ela não é estrela. Vamos aos detalhes. Esse pontinho da arandela aqui na sala, não tá um charme, gente? Essa iluminação aqui, olha, também ficou bem divertida. Foi o pai do nosso cliente, tá? O nosso arquiteto aqui, que sugeriu essa iluminação. Créditos pra ele. Esse pontinho aqui é coisa nossa. Muito doma, né? Essa arandelinha assim do lado do sofá. Esse pendente aqui, ó, super delicado também no canto alemão. É uma delícia, né? Quando a gente tem esse cantinho aqui na cozinha. E sabe que eu acho que muita gente vai se perguntar sobre essa circulação aqui, olha. Se não ficou muito apertada. Sinceramente, quando as cadeiras estão sendo usadas, elas, claro, vão um pouquinho mais pra trás, né? Imagina pessoas sentadas aqui. Vai ficar um pouquinho mais apertado, sim. Ainda dá pra passar, olha, com bastante conforto. Mas fica um pouquinho mais apertado. No dia a dia, isso aqui, gente, tá recolhido. E a circulação fica maravilhosa. A gente tem que pensar que quando tiver pessoas sentadas, não vai ter gente caminhando por aqui. É o nosso combinado. Então tá tudo certo. Foi um combinado aqui durante o projeto. A medida dessa circulação. A Raquel, que acompanhou a obra por aqui, vou deixar o arroba dela. Ela até sugeriu de diminuir um pouquinho esse tampo. Pra ter um pouco mais de circulação. Enfim, vamos ver se eles vão diminuir ou não. Depois eu conto pra vocês, tá? Mas foi um combinado. O pai dele falou que tava ótimo. E a praticidade, em primeiro lugar. Foi um grande pedido também por aqui. Vocês repararam que a gente levou, olha, o mesmo piso aqui da sala, pra cozinha e pra lavanderia? É um piso vinílico, em placa, tá? Isso aqui não é porcelanato, gente. E é super prático, tá? Nosso cliente queria que fosse um pouquinho mais quentinho, sabe? É possível lavar, inclusive. Você pode limpar sem dó. Pode dar uma esfregadinha. Água e sabão nesse piso. Não tem problema nenhum, tá bom? Não é porque é vinílico que não pode lavar. E com isso, a gente tem essa sensação aqui, ó. De amplitude pela casa toda. Inclusive aqui no quarto, ó. Não sei se vocês tinham reparado. O piso vinílico, ele continuou por aqui. Às vezes as pessoas querem levar, né? Um cimento queimado pro apartamento todo. Mas o porcelanato no quarto, ele fica mais frio. A solução foi aqui, então, trazer a placa do vinílico. Com essa carinha cimentícia pro apartamento todo. Inclusive aqui pro quarto. Só o banheiro, deixa eu mostrar. Ah, não tinha mostrado essa porta de correr, né? Olha que detalhe lindo dessa cava. Aqui é o cimento queimado. Só que aqui sim a gente usou o porcelanato, tá bom? Eu vou deixar o nome dele aqui, ó, pra vocês. Sabe que a gente tem muitos clientes que já vêm com aquela listinha de eletrodomésticos pronta. Inclusive, a gente exige que o cliente tenha essa lista antes do projeto executivo. Mas, alguns clientes não têm ideia por onde começa, né? Qual máquina de lavar roupas escolher. E aí a gente ajuda. A gente indicou essa lavar roupas de 12kg branca da Panasonic pra esse cliente, porque ela tem simplesmente a maior nota em eficiência de lavagem da categoria. A gente pensou, pra quem vai morar sozinho, precisa ser aquela máquina que lava sozinha. Deixa eu mostrar aqui o segredo pra vocês. Olha só, essa máquina lava através do sistema Ciclone. Por isso não precisa do agitador central. Repara bem. Olha só como é amplo aqui dentro. Não tem aquele agitador interno, tá vendo? Inclusive, sobra mais espaço pras roupas, claro. Não precisa lavar todo dia. Você pode acumular um pouquinho e lavar de uma vez só. Muito mais prático, né? É isso. Esses dias eu tava num talk e me perguntaram o que eu faço pra colocar sustentabilidade em prática. No nosso dia a dia aqui na Doma, né? Nos projetos, nas obras. E eu acredito demais que as nossas escolhas, elas fazem a diferença. A gente indica, inclusive, pros nossos clientes, né? Materiais que são mais sustentáveis. Às vezes eles pensam, ah, é parte, mas o investimento não vale a pena. E a gente consegue ali na ponta do lápis mostrar que vale sim a pena. No final das contas. Não sei vocês, mas eu confesso que quando eu vou lavar minha roupa, às vezes eu fico meio confusa. Qual é o nível da água que eu tenho que colocar? Alto, médio, baixo? Pra quem não é muito experte, assim como eu, assim como esse nosso cliente, a gente recomenda essa máquina exatamente porque ela tem o Smart Sense. Ela vai ajustar o nível de água conforme o peso da roupa. E isso, claro, vai proporcionar mais economia também. Tô falando desse assunto de sustentabilidade porque a escolha dessa lava-roupas tem a ver com isso. Essa máquina de 12kg branquinha, da Panasonic, que eu acabei de mostrar pra vocês, ela usa 30% menos água comparado às concorrentes da mesma categoria. Ou seja, melhor pra quem usa e melhor pro planeta. Maior economia de todas, gente. Luz natural. Olha o tamanho daquela janela. Olha isso, gente. Que maravilhoso. Vocês não têm ideia como essa cozinha é iluminada. Essa luminária aqui, ó, se acende só realmente final do dia, de noitinha, porque o resto do dia isso aqui fica super iluminado. Inclusive aqui, ó, a área da sala também, vem bastante luz pra cá. E lavanderia também, né? Esse janelão aqui, maravilhoso. Sempre que possível, tá? Bancada assim, de frente pra janela. Amo. Vocês conseguem ver, inclusive, o tom, né? Perfeito dessa marcenaria. Esse azul clarinho. Ficou tão delicado isso, né? E viu que a gente não fez, né? Nenhum detalhe aqui, olha, de moldura, tá vendo? O puxador é tipo cava. É tudo o mais prático possível por aqui. O rodapé, ó, é de poliestireno. É aquele material que é super resistente à umidade. A gente não colocou o porcelanato por aqui. Poderia, né? Ter entrado com um pedacinho de porcelanato por aqui. Mas como a gente não teve porcelanato, né? É vinílico. A gente acabou fazendo desse jeitinho. Ó, o rodapé, que delicado. Só um fiozinho aqui, tá vendo? Só um cordãozinho que a gente chama. Bem delicado mesmo. Preto, branco, o cinza, que é o casamento ali do branco e do preto. Azuis em diferentes tons do sofá, do canto alemão e da marcenaria. E pra criar um contraste, a gente tem o alaranjado da madeira. Quero falar um pouquinho mais sobre a paleta, né? A escolha das cores. Tá vendo que começa aqui, ó, na sala. A gente tem o azul do sofá, o preto aqui das mesinhas laterais, o grafite aqui da arandela. E isso, gente, continua por aqui. Olha, a estrutura da cadeira preta com assento cinza, o estofado azul. Detalhe aqui, né, da estrutura da marcenaria em madeira. E aí a gente continua na cozinha. A gente tem o azul, o cinza do piso. O cinza acaba encontrando nos acabamentos, na cuba. E os detalhes em preto. Não tão detalhe assim, né? A nossa estrela aqui, a geladeira, a gente fez questão de ser preta exatamente pra ser um destaque. Olha outro pontinho preto por ali. E olha, a madeira, no mesmo tom, ela continua também aqui na lavanderia, tá vendo? Nessas prateleiras. Ah, falando em prateleira, deixa eu mostrar pra vocês. Olha, essa história de você contornar aqui. Tudo com prateleira. Gente, isso é um espaço de armazenagem pra colocar estoque de produto de limpeza, por exemplo. Maravilhoso. E ó, o varal ficou encaixadinho, tá vendo? Bem aqui no meio. Ela fica mais camuflada aqui, né? Com um revestimento branquinho. Imagina se ela fosse preta. Porque tem, tá? Essa mesma lava-roupas aqui de 12 quilos da Panasonic, branca ou preta. A gente escolheu a branquinha exatamente pra ela ficar aqui mais discreta. E aqui na cozinha, a gente queria chamar a atenção da geladeira. A gente queria destacar. Quando a gente vai morar sozinho, a gente não imagina, né? A quantidade de contas que a gente tem pra pagar. Por isso que é importante a gente fazer escolhas de eletrodomésticos que sejam econômicos. Isso vai ajudar no final do mês. Sabe que a Panasonic é a número um de geladeiras mais econômicas do Brasil. E no caso da BB71 Black Glass da Panasonic, essa que a gente escolheu pra esse projeto é uma das mais econômicas. Com mais de 41% de economia de energia. Do mesmo jeito que eu não gosto de ficar abrindo armário, guarda-roupa dos clientes, pra não ficar mostrando muitos objetos pessoais deles, eu não gosto de abrir a geladeira. Mas eu vou pedir desculpas aqui pro meu cliente. Vou tomar a liberdade de abrir. Vocês não reparem, não querem ouvir críticas. É a geladeira de uma pessoa que mora sozinha. Porque eu preciso mostrar essa gaveta aqui, ó. Fresh Freezer. Gente, olha que demais isso. Você consegue ter quatro temperaturas diferentes, independente aqui do resto da geladeira. Ou seja, você consegue colocar uma temperatura específica pra essa gaveta. E aqui, ó, vocês estão vendo? Esse LED azul, ele muda de cor conforme a temperatura que você escolheu. E isso indica, né, qual é a temperatura que tá sendo usada nesse momento pra preservar melhor os alimentos que estão por aqui. A bancada, a gente sugeriu o quartzo branco. É esse que tá aqui pelo custo-benefício e pela praticidade. Coloca aqui um pote de açaí, se, né, cair um pouquinho aqui, não precisa se preocupar. Isso falando de bancadas claras, tá? Bancadas, assim, mais branquinhas. Tem as lâminas, que são maravilhosas, mas acabam sendo um investimento maior. Aqui a gente tava pensando em custo-benefício. Acabamento da marcenaria. Esse aqui é um frejó laminado. Isso aqui não é folha de madeira natural. Pensando também na praticidade. Precisou, né, passar uma buchinha aqui, um paninho. Não vai manchar o verniz da folha natural. Se bater mais sol também, não vai trincar. Pode acontecer, tá? Com a madeira natural. Às vezes ela é um pouquinho mais sensível. O laminado é prático. O revestimento, a gente continuou com o mesmo aqui dentro da lavanderia. Como eu disse, né, o piso continuou. Mas o revestimento também e a cor da marcenaria também. Olha só, não tem porta por aqui, gente. A ideia foi deixar 100% integrada mesmo. Sem se preocupar. Ó, e pra quem ficar na dúvida, né, se dá pra colocar o cooktop em cima de gaveteiro. Sim, gente. Claro que depende um pouco da altura do seu cooktop, tá? Mas em geral, eles são fininhos, tá vendo? Aí você consegue com essa saia aqui, olha, da marcenaria. Vencer o vão que você precisa desse rebaixo aqui do cooktop. E cabe sim uma gaveta aqui embaixo, tá vendo? Ó, a gaveta tá 100% livre. Não tem problema nenhum. E não precisa colocar um cooktop muito gigante, né? Pra uma pessoa sozinha morando aqui, duas bocas é mais que o suficiente. Ah, um outro detalhe que eu adoro mostrar pra vocês, que a gente tem uma profundidade diferente de marcenaria, tá vendo? Em cima da geladeira, a gente tem um armário mais profundo do que a gente tem aqui, olha. Nessa bancada, com uma profundidade aqui, ó, menor, tá vendo? A geladeira, ela já vai avançar, geralmente, né? A profundidade da bancada, ela é mais profunda. Então você trabalhar com uma marcenaria alinhada à geladeira, ou quase alinhada, você vai ganhar um armário ali super profundo. E alto, ele acaba não ficando tão prático. Guarda aquilo que usa menos lá em cima. Mas eu acho bom ter um armário desse tipo, assim, depósito na cozinha. É bom, né? Falando em escolhas inteligentes, olha aqui, gente. Que escolha maravilhosa desse banco baú que a gente tem por aqui, ó. Tem mochilas desse lado. Eu não sei de mostrar as coisas, né, dentro do armário, assim, dos meus clientes. Mas aqui, ó, tem um esfregão, tá vendo? Não tem problema mostrar pra vocês. Balde, esfregão, ou seja, é um apoio lá da lavanderia também. E um maleiro, não é maravilhoso? Se a gente tivesse cadeira desse lado aqui, ia acabar ficando ruim de movimentar. Porque a cadeira, você precisa dar uma puxadinha, ela se mexe, né? Ela ia ficar confusa por aqui. Recomendo um banco fixo, colado na parede, quando você tem essa situação da mesinha, assim, ó, de canto. Olha essa vista aqui, não tá lindo isso? Quero muito saber qual foi o pedacinho desse projeto que vocês mais gostaram. Pra mim, essa ideia de deixar a cozinha integrada com a lavanderia e assumir uma possível baguncinha, né, da área de serviço, eu achei genial nesse projeto. Foi o meu cantinho favorito. Quero aproveitar e desejar um feliz dia dos pais pra todos os pais, os pais carinhosos que pensam, cuidam dos seus filhos, assim como foi nesse projeto. Eu fico até emocionada porque foi muito especial mesmo todo esse processo que a gente fez nessa obra. Quero mandar um beijo enorme pro meu pai. Pai, eu te amo muito. E feliz dia dos pais. Quem for novo por aqui, se inscreve no canal. Me fala se gostou do vídeo. Um beijo, valeu, tchau!